Um absurdo, as ambulâncias do SAMU acompanhando o funeral, absurdo, absurdo, absurdo. E um carro do bombeiro ainda. Esse Brasil é um colosso. Um carro do bombeiro, três ambulâncias do SAMU acompanhando o funeral. É um absurdo do absurdo. O ano 9 tem três ambulâncias do SAMU. As três aqui acompanhando o funeral. Tchau. Tchau.